Eu sei o quanto tu me ama Eu sei, nunca vou te deixar aqui Fique perto de mim Fique perto de mim Jesus, tu morreu por mim lá na cruz Nunca vou te deixar aqui Fique perto de mim Fique perto de mim Eu não sei o que iria fazer sem você aqui Já tomei, me desculpa Pra infelizmente me pedir E sair dos teus caminhos Eu queria um amigo Isso você já me deu Eu queria um companheiro Fim, não tem melhor que eu Só eu sei O quanto eu chorei Eu queria um amigo Isso você já me deu Eu queria um companheiro Fim, não tem melhor que eu Só eu sei O quanto eu chorei Eu sei o quanto tu me ama Eu sei, nunca vou te deixar aqui Fique perto de mim Fique perto de mim Fique perto de mim Jesus, tu morreu por mim lá na cruz Nunca vou te deixar aqui Fique perto de mim Fique perto de mim Fique perto de mim Eu, 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 eu E se você já me deu Eu, 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 eu E não tem melhor que eu Eu sei o quanto tu me ama Eu sei, nunca vou te deixar aqui Fique perto de mim Jesus, tu morreu por mim lá na cruz Nunca vou te deixar aqui Fique perto de mim Fique perto de mim Fique perto de mim